Quando você sente dor na canela, na parte interna da perna, quem está absorvendo mais o impacto é o osso, um tecido plástico. Isso ocorre quando há pouca mobilização articular do tornozelo para fazer essa absorção. O tornozelo não se move no contato com o solo, logo quem absorve o impacto inicial é o osso. Já a dor que ocorre na parte externa da perna acomete o músculo, um tecido elástico. Nesse caso está ocorrendo uma maior mobilização articular para a absorção do impacto. André, absorvi o impacto usando mais articulação e deu ruim? Usei menos articulação? Deu ruim também? O que é bom então? Aí a gente retoma a questão do padrão de movimento da sua técnica de corrida. Ambos os casos de dor na parte interna ou externa da canela podem estar relacionados ao chamado overstripe, que é aquela passada na corrida que começa crescendo bem à frente do seu corpo. Essa situação naturalmente sobrecarrega seu organismo pelo fato de você estar se freando a cada passo. E especificamente sobre o osso, o estresse ocorre quando a entrada inicial do pé começa lá na frente do corpo e também com a ponta dele. Nesse caso, entrando de ponta de pé, se promove uma flexão plantar. Pré-contato, a gente coloca a pontinha do pé lá à frente. Percebe que o corpo vai de encontro ao solo de forma bastante rígida. O corpo fica duro, não deforma, sobrecarregando quem? O osso. Já o estresse que ocorre na musculatura pode estar associado com a entrada do pé feita também à frente do corpo, porém apoiada pelo calcanhar. Nesse caso é promovido uma dorsoflexão. Perceba o tornozelo movimentando o pé para cima. Aqui, antes mesmo da entrada do pé, já estamos acionando o músculo tibial anterior. Após o contato no solo, ele continua trabalhando para absorver esse impacto inicial e também para ajudar na estabilização do peso do corpo sobre o pé. Isso tudo gera um grande trabalho muscular. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma